Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wagner Galvão, esse é o canal Ruler Ferramentas Pra você que está chegando pela primeira vez, nós trazemos tudo sobre ferramenta em geral Coisas que dá pra fazer com as ferramentas E hoje nós vamos mostrar pra vocês a desmontagem do cilindro do Ford K novo Pra você que é chaveiro, é uma dica importante Então fica até o final, já deixa o like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra você não perder os novos vídeos Pessoal, esse vídeo aqui eu já tinha colocado antes Mas tinha algumas coisas de direitos autorais Então tive que apagar e estou fazendo de novo, trazendo aí pra vocês, tá bom? Bom pessoal, vou mostrar aqui pra vocês uma dica Pra desmontagem do cilindro do Ford K novo Acredito que o Fiesa também deva Eu vou colocar como Fiesa, mas não tenho certeza não Você precisa girar esse miolo pra essas abas passar nesse vão Mas esse cilindro é um pouco ruim de girar na micha Então eu bolei um jeito aqui pra vocês conseguirem girar Eu usei dois pregos, deixei ele quadradinho E nós vamos inserir ele aqui dentro do canal E observa que a ponta do prego a gente colocou uma rampa Essa rampa vai servir pra abaixar as paletas que vai lá dentro Então você insere o prego até o final Vem do lado de baixo aqui também E insere na parte de baixo De modo que essa rampa que tem na ponta do prego Vai empurrar as paletas para o centro do cilindro E aí agora com uma chave de fenda Ou com a ponta da chave mesmo Você consegue girar aí o cilindro E agora você tira os preguinhos E aí é só tirar o cilindro pra fazer a confecção da chave Então é isso aí, vamos lá Agora nós vamos terminar de girar Pra que aquelas abas do fundo do miolo passem ali naquele vão E agora o cilindro já sai E esse caso aqui, ó Eu já desmontei ele, já fiz a chave Eu usei, tirei as paletas, né Anotei os segredos num papel Como vocês podem ver aí Com a utilização dos pregos Agora já fazendo uma propaganda pra ruler, né A gente usou o gabarito HU100 Aliás, HU101 Pra fazer essa chave, né Já fizemos a chave aqui E observa como que ficou o desenho, né Chave pantográfica Ficou com o desenho bem bonito E vamos colocar aqui no cilindro Pra ver como que ficou os alinhamentos O alinhamento das paletas Observa que ficou retinho, né Então vai girar Vai girar muito bem na ignição Essa é uma das melhores ferramentas do mercado O gabarito HULLER Então você precisando, tá aí o contato Pessoal, sempre depois de um vídeo A gente traz uma palavra E hoje a mensagem é Pois o Senhor dirige e abençoa A vida daqueles que lhe obedecem Porém o fim dos maus São a desgraça e a morte Salmo capítulo 1, versículo 6 Pessoal, olha que palavra séria Esse Salmo capítulo 1, versículo 6 Aqui tá falando que o Senhor lhe abençoa Aqueles que lhe obedecem Aqueles que vivem uma vida de retidão Inclusive nesse mesmo capítulo 1 No início fala assim Que é feliz aquele que não se envolve Com pessoas erradas Pessoas que zombam de Deus E aqui fala, né Que o fim dessas pessoas É a desgraça, é a morte Morte, todos nós vamos morrer Só que essa morte que tá falando aqui É a morte eterna Depois que você perde esse corpo Existe uma morte Que é a segunda morte Que é depois dessa E que é mais conhecida como Inferno mesmo Então vale muito a pena Nós nos esforçarmos Pra fazer a vontade de Deus Pra ter uma vida de retidão De obediência Que assim como um pai Ele orienta o filho Sobre o que ele tem que fazer É pro próprio bem dele E Deus é a mesma coisa Ele nos orienta, nos instrui Mas é pro nosso próprio Pra que nós tenhamos uma vida feliz de verdade É necessário nós obedecermos A palavra de Deus Um abraço a todos E até o próximo vídeo